Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Faz bastante tempo que eu não venho aqui compartilhar com vocês um pouquinho sobre como que tá sendo o meu trabalho como projetista de hardware, o que eu tô fazendo nesse momento, quais os desafios que eu tô enfrentando. Então no vídeo de hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês de algumas coisas que estão acontecendo aqui nos eletroblocks e um pouquinho do meu trabalho. O vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com ótimo custo-benefício, principalmente quando a gente tá falando de protótipos, que a gente precisa construir aí algumas unidades da nossa placa só pra ver se elas vão funcionar. A PCBWay vai te ajudar a tirar os teus projetos da protoboard e transformar eles em placas de circuito impresso muito bonitas, muito apresentáveis e com uma ótima qualidade. Tô deixando o link da PCBWay aqui na descrição do vídeo. Foi com eles que eu fiz a maior parte dos projetos que eu tenho aqui no laboratório, inclusive os kits dos eletroblocks que eu vou estar montando hoje com vocês aqui. Este painel foi feito lá na PCBWay. Então não deixe de conferir o link que eu deixei pra vocês aqui na descrição e conferir o serviço deles porque é sensacional e eu utilizo sempre por aqui. Nesse momento a gente tá vivendo uma etapa, uma fase bastante intensa. por aqui nos eletroblocks. A gente recém finalizou a nossa campanha de lançamento, que foi um grande sucesso. Eu tenho até que agradecer. Eu sei que muitos de vocês apoiaram os eletroblocks na nossa campanha de lançamento. Participaram muito aí da nossa história, do nosso desenvolvimento. Muitos de vocês estavam torcendo pra nossa campanha finalmente abrir. E deu tudo certo, gente. Assim, por mais que deu muito trabalho todo esse processo, a campanha deu certo, bateu a meta e quase dobrou a meta. E com a campanha tendo dado certo, existe também muita responsabilidade por trás desse número. Por trás de quase 200% de alcance na nossa campanha. E essa responsabilidade, ela tá ligada agora em entregar um produto de muita qualidade pra todo mundo que apoiou a nossa campanha. A gente já vinha mapeando isso há um bom tempo. Da última vez que eu compartilhei com vocês aqui sobre os eletroblocks, eu trouxe a notícia de que finalmente os eletroblocks estavam com uma versão possível de ser comercializada. Uma versão que realmente era um produto robusto, que funcionava, e que tava 100% preparado pra começar as suas primeiras vendas. Mas o produto estar preparado pra começar a vender não significa que todos os processos por trás da produção desse produto já estejam 100% redondinhos. E isso foi uma coisa que a gente já tava notando lá desde quando a gente tava pensando em abrir a campanha. Quando a gente tava começando a estruturar o catarse, estruturar a página, as informações que a gente ia dispor pra vocês no nosso lançamento, A gente também, em paralelo, já tava organizando com os nossos fornecedores a possibilidade de fazer uma pequena produção dos eletroblocks pra que a gente pudesse mapear esse processo de produção. E assim conseguir estar preparado agora nesse momento de finalização da campanha e oficialmente a produção dos kits da campanha, a gente já tava se preparando pra que nesse momento a gente conseguisse fazer a melhor produção possível. A gente precisava se preparar pra esse momento de produção dos eletroblocks. Então com isso a gente decidiu fazer um pequeno lote de produção com esse projeto que a gente já tinha certeza que iria funcionar, mas com o objetivo de validar esse processo produtivo. De pegar diversas partes e etapas de produzir os eletroblocks e poder extrair a maior quantidade de informação sobre cada uma dessas etapas pra que a gente pudesse bolar melhores estratégias pra produzir maior quantidade depois que a campanha finalizasse. E a gente decidiu construir um lote de 40 kits de eletroblocks pra serem comercializados. Foi uma surpresa muito positiva pra nós quando a gente percebeu que esses 40 kits foram vendidos muito rápido. 20 desses kits foram pra um colégio em Porto Alegre, que comprou com antecedência, e eles já estavam em contato com a gente há muito tempo. Eles estavam esperando esse momento que a gente pudesse fazer uma quantidade pra poder entregar pra eles. Então eles compraram com bastante antecedência 20 kits antes mesmo da gente começar a nossa produção. Depois disso, muito próximo da nossa campanha, uma outra instituição de ensino entrou em contato com a gente e encomendou 5 kits. E os últimos 15 kits foram comercializados dentro da nossa campanha de lançamento pros nossos primeiros apoiadores. E com muita felicidade também, esses kits foram vendidos muito rápido. E muita gente até que queria ter entrado nesse grupo dos 15 primeiros a adquirir os eletroblocks, a receber os eletroblocks dentro da campanha. Não conseguiram, mas vai dar tudo certo porque a produção dos kits da campanha já tá sendo iniciada, viu gente? A gente já tá começando a encomendar os itens com os nossos fornecedores. E agora mesmo que a campanha finalizou, é 100% de produção, gente. E o que eu vou compartilhar com vocês no dia de hoje é parte desse processo de produção que é um lote muito menor e muito mais artesanal do que vai acontecer agora na produção oficial da nossa campanha de lançamento. Então muito do que vocês vão ver hoje aqui, eu sou o dono dos componentes, vocês vão perceber que neste momento, pra esse pequeno lote, a gente tá sim fazendo uma produção bastante artesanal. Vocês já acompanharam a primeira parte dessa produção aonde a gente conseguiu fazer com que as nossas placas tivessem a maior parte dos componentes já posicionados por uma placa chamada Pick and Place. E agora eu vou mostrar pra vocês a finalização dessas placas, aonde existem diversos outros componentes eletrônicos que ainda não foram inseridos. E eu quero mostrar pra vocês este momento de solda mais manual dos componentes eletrônicos. Bom, então vamos lá. Vamos começar a montar algumas placas. Como eu já compartilhei com vocês em outros vídeos, a gente decidiu, nesse primeiro momento, fazer um painel dos eletrobloques que comportasse todos os bloquinhos que estão presentes em um kit. Então assim, cada uma dessas plaquinhas que tá nesse painel é um bloquinho diferente e também tem componentes eletrônicos diferentes. Essa decisão foi pra facilitar a nossa montagem e também pra ter um custo-benefício melhor na produção desse painel, principalmente porque é o nosso lançamento e a gente tá começando. Os componentes SMD já foram inseridos e agora vem a parte mais manual, que é de colocar os componentes PTH. Qual que é a diferença entre componentes SMD e PTH? Os componentes SMD são esses que a gente faz a solda em cima da placa e os componentes PTH, eles têm essas perninhas e eles são inseridos na placa. Então esse tipo de componente aqui que eu vou colocar hoje, ele precisa ter os furinhos certinhos na placa e a gente vai conectar eles ali e depois passar a solda. Eu vou começar conectando todos os conectores em toda a placa, porque esse daqui é o componente eletrônico que mais se repete porque ele tá presente em todos os blocos. E esse ele é um processo bem manual e por enquanto a gente tá fazendo esse processo de maneira mais artesanal. Eu acho que essa é uma das características da nossa produção em menor escala, onde alguns processos ainda não tem como a gente custear eles serem automáticos, serem feitos por uma fábrica ou alguma coisa nesse sentido. Então nesse primeiro momento nós mesmos precisamos fazer. Só que também tem um detalhe, enquanto eu tô fazendo essa montagem, eu também tô coletando diversos insights de como que a nossa placa pode ser mais otimizada pra essa produção. Então eu como a pessoa que tô projetando esse hardware, eu também preciso entender como que é o processo de montagem e entender o que eu posso modificar, quais as placas que eu posso agrupar, onde que eu posso colocar cada uma e até a orientação dos componentes eletrônicos pra ter uma produção depois mais otimizada. O que eu acabei de passar aqui na placa foi a pasta de solda e principalmente pra colocar esses coletores que eles são bem pequenininhos e são bem chatinhos mesmo de serem inseridos, ela ajuda bastante. Agora eu vou posicionar eles em cada um dos buraquinhos. Esse processo de montar manualmente as placas, ele ajuda mesmo, gente. No nosso primeiro protótipo, no nosso primeiro painel, eu tive diversos insights de como que eu deveria colocar algumas coisas na nossa placa. Hoje a gente tem um componente eletrônico que ele tá presente em, não em todas, mas em quase todas as placas. Eu, depois do nosso primeiro painel, eu já percebi que eu deveria deixar esse componente eletrônico em específico todo de um determinado lado pra facilitar a montagem. Outra coisa também, eu construí labels muito bem visíveis pros conectores. Nós temos os conectores machos, os conectores fêmeos na placa. E antes não tinha nenhum tipo de identificação, só tinha a numeração do componente eletrônico, né? Que é o que normalmente a gente acaba deixando, é a numeração ali de qual é a tagzinha desse componente. E fazendo a montagem do nosso primeiro painel, eu percebi que isso não seria o suficiente pra agilizar essa montagem de um componente eletrônico que é tão pequenininho. Então eu deixei frisado na placa a posição macho e a posição fêmea. Olha só, eu vou até mostrar pra vocês. Olha só, aqui vocês conseguem ver. Os conectores fêmea, eles sempre têm essa listra preta aqui. E os conectores macho não têm. E também a orientação desses componentes, né? Os machos sempre ficam aqui do lado direito e as fêmeas do lado esquerdo. Só com exceção do bloco fio, porque eu deixei ele nessa orientação aqui pra facilitar a montagem do fio, né? Pra ele ficar pra fora. E não tem jeito. Esses insights, esses melhoramentos, a gente só vai acabar pegando conforme o tempo vai passando e conforme as produções vão rolando. Pra nossa produção agora da campanha, já tem alguns detalhezinhos que a gente precisa tomar atenção. Mas em questão do painel, a gente tá bem satisfeito, ele tá bem bacana. E assim, imagina o quão problemático seria se a gente tivesse mandado fabricar de primeira o antigo painel que a gente fez, né? O nosso primeiro painel, nosso primeiro projeto de painel. Nossa, daria muito trabalho, de verdade, pra fazer aquele projeto acontecer na campanha de lançamento. Isso porque tiveram esses problemas da orientação dos componentes eletrônicos, também as labels dos conectores, foi algo que facilitou muito na hora da montagem, mas também porque eu fiz a fixação da placa no painel muito firme no antigo painel. Isso fazia com que, pra destacar cada um dos blocos desse painel, a gente tivesse que botar muita força, principalmente muita força, em cima dos bloquinhos. A gente acabou não danificando nenhum bloco ao desmontar o antigo painel, mas foi muito mais difícil e tinha, sim, o perigo de, nesse destaque com força, a gente acabar quebrando o bloquinho no meio da finalização dele, né? Imagina que problema. Ok, todos os conectores agora estão devidamente posicionados, eu gosto de dar uma conferidinha e colocar assim, dar uma batidinha em cima deles, pra ver se eles estão realmente bem fixos na placa, porque no primeiro lote de montagem que a gente fez, a maior parte dos erros nas placas depois, na hora dos testes, foi relacionado a uma má conexão desses conectores. Então, tem que tomar muita atenção nisso. Vou ligar aqui a minha estação de solda, tinha esquecido de ligar, agora ela precisa aquecer um pouquinho. E essa montagem que eu tô fazendo aqui com vocês hoje, na verdade, ela é o segundo lote de montagem dos eletroblocks, agora nessa fase de protótipo. A gente já fez a entrega dos primeiros 25 kits, os primeiros 20 pra uma escola, e os primeiros 5 pra outra. E agora, isso aqui que eu tô montando aqui com vocês, são os kits que vocês adquiriram como os primeiros 15 compradores lá da campanha. Então, já deixa aqui nos comentários se o teu kit tá aqui na minha mão, se eu tô montando o teu kit hoje. Porque daqui uns dias, esses kits aqui, que hoje, não estão nem finalizados, sim, estarão aí na tua casa. pra te montar uns projetos legais, pra te compartilhar comigo. Que especial, né? Bom, agora, o meu ferro de solda já tá quentinho, bora inserir, então, o estanho em cada um dos perezinhos dos componentes eletrônicos. Eu já fiz dois vídeos aqui no canal sobre dicas de como soldar componentes eletrônicos. O mais antigo, eu ainda não tinha, eu já tinha coletado algumas experiências, mas eu já até fiz uma versão nova desse vídeo, mostrando diversas técnicas de como soldar os componentes eletrônicos na tua placa, mesmo que eles sejam SMD. Saber soldar bem componentes eletrônicos e não só tacar umas bolotas de estanho no negócio e querer que eles funcionem da maneira correta, é uma habilidade bastante importante caso tu queira construir protótipos um pouquinho mais profissionais por aí. Porque assim, gente, primeiro, ninguém merece fazer, né, um, mesmo que seja um protótipo, mesmo que seja só uma coisa pra te deixar na tua casa, um objeto pra ti, sabe, é péssimo quando só tem um monte de fio mal soldado, conectado, ou tu fica colocando aquelas fitas pra segurar uma coisa na outra, sabe. Um ferro de solda e um pouquinho de estanho não é um material tão caro assim, e principalmente caso tu estiver começando, tu não precisa do ferro de solda mais profissional das galáxias pra começar, sabe. Eu comecei com um ferrinho de solda bem simples, a evoluir minhas habilidades em solda e a melhorar os meus protótipos e agora pros eletroblocks a gente já tem uma estaçãozinha de solda e retrabalho bem bacanuda, né. Esse daqui é o meu xodózinho. O problema que a gente teve e agora abrindo o meu coração pra vocês, né, e até pra conversar um pouquinho com quem já adquiriu os kits eletroblocks e foi uma das primeiras pessoas a adquirir um dos nossos primeiros 15 compradores que no caso pode ser que o seu kit seja exatamente esse aqui que eu tô montando aqui em vídeo. Nós tivemos um atraso nas entregas, né. Então a gente já mandou um e-mail pra todo mundo que adquiriu os kits que foram os primeiros compradores. Nós tivemos um problema com um dos nossos fornecedores pra um dos itens que compõem o kit eletroblocks. E eu queria até conversar mais com vocês sobre esse assunto, sobre fornecedores, porque eu acho que isso é uma das características que realmente, assim, é uma das coisas que muda muito de quando tu tá fazendo um projeto pra quando tu tá fazendo alguma coisa que vai de verdade se tornar um produto comercial. Quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre como é que é esse processo de ter fornecedores. E isso é uma coisa bastante nova pra mim também. Eu já sinto há um tempo de que ter um fornecedor, ter um local onde tu adquire produtos pra construir os teus projetos pessoais em casa é uma situação. Ter um fornecedor que vai fornecer uma peça muito importante pra um produto que tu vai comercializar é outro rolê, sabe? E antes da gente de fato começar a produção dos eletroblocks a gente já tinha contato com os nossos fornecedores, eles já tinham nos mandado protótipos e testes pra gente poder validar a qualidade do produto. Mesmo assim a gente já tinha escutado em diversos eventos que a gente tinha participado e contato com outras pessoas que estavam produzindo produtos e comercializando esses produtos relacionados à tecnologia aqui no Brasil. e o que eles sempre falavam pra gente era a maior dificuldade está nos fornecedores. Está em alinhar os teus processos com os processos dos teus fornecedores e fazer com que o produto que tu tá encomendando realmente chegue na tua fábrica na tua fabricação e que ele esteja correto. E de verdade eu acho que a gente não dava tanto a gente não sentia tanto o peso disso quando a gente tá vivendo agora nesse primeiro processo produtivo que é muito menor a gente já teve diversas dificuldades relacionadas a isso. E uma das dificuldades que a gente teve foi em um dos itens dos eletroblocks que chegou em uma quantidade errada e a gente já tem percebido que é parte da empresa mesmo a gente precisa ser muito proativo em diversas vezes mandar as mensagens se comunicar muito bem com os nossos fornecedores e pedir diversas conferências na quantidade do produto no acabamento do produto como vários dos nossos fornecedores eles estão na China isso faz com que a gente não possa ir sei lá numa segunda-feira lá na fábrica deles e ver se tá tudo certinho então essa comunicação ela precisa estar muito bem alinhada e ter um bom fornecedor e ter um fornecedor que entrega um produto de muita qualidade que tem uma ótima comunicação contigo é muito importante a gente tem sentido isso na pele e nesse ponto mais uma vez eu quero apresentar pra vocês o quão incrível é o trabalho da PCBWay porque todas as vezes que a gente encomendou as nossas placas com eles tanto na nossa fase de protótipo quanto agora que a gente tá fazendo uma produção um pouco maior e isso já dá uma segurança incrível pra gente poder confiar 100% nas mãos deles pra fazer as nossas placas na nossa campanha de lançamento é o fato de que eles têm um processo de verificação e de qualidade das placas que é sensacional e todas as vezes que a gente pediu um lote um pouco maior de placas eles sempre mandavam um pouquinho a mais do que a gente tinha pedido isso pra realmente assim caso alguma placa tenha falhado ali no processo a gente ainda tem uma sobrinha pra utilizar e nada vai dar errado mesmo a comunicação com eles também é sensacional por mais que é uma fábrica que tá na China em todos os momentos que eu tive algum tipo de dúvida eu sempre escrevia lá no site deles ou mandava um e-mail diretamente pra pessoa que tava me atendendo e eu sempre fui atendida com muita agilidade assim então mais uma vez caso tu esteja procurando um bom fornecedor de placas de circuito impresso tanto pros teus protótipos quanto caso tu já esteja imaginando em transformar o teu produto em um produto comercial de novo vai na PCBWay porque por aqui eles estão sendo assim o fornecedor ideal no nosso processo ok? nesse momento eu já tô finalizando as placas e esses aqui são os componentes eletrônicos PTH que faltavam além dos conectores e é assim que fica um painel dos eletroblocos quando todos os componentes eletrônicos já estão soldados nele e agora também isso aqui já tá começando a ter uma carinha de eletroblocos já dá pra começar a identificar melhor cada um dos bloquinhos né e se vocês olharem com bastante atenção principalmente nessa parte de trás vocês vão perceber que as placas estão bem manchadas essa sujeira aqui ela é parte do processo de soldar um componente eletrônico quando a gente aquece o estanho ele solta uma resina e também a própria pasta de solda que a gente utiliza pra facilitar a montagem dos componentes eletrônicos ela acaba ficando bastante amarelada e por isso que agora essas placas aqui elas passam por um processo de limpeza né porque a gente não vai deixar esse negócio todo feio todo sujo e as próximas etapas depois dessa montagem dos painéis é remover essa sujeira destacar essas placas aqui do painel e fazer a montagem de cada uma dessas plaquinhas aqui nas bases que são aquelas partes de plástico que ficam na lateral dos bloquinhos que contém os imãs também eu captei algumas imagens de um lote que a gente fez já foram entregas um lote que já estava pronto dos eletroblocks que a gente fez na semana retrasada e eu registrei um pouquinho dessa finalização pra vocês então agora a gente pode voltar um pouquinho no tempo não são exatamente essas 15 placas aqui que eu vou mostrar pra vocês agora tô começando a encaixotar as coisas aqui e organizar todos os bloquinhos que já foram devidamente testados quanto aos testes eletrônicos e eu preciso enviar todos esses bloquinhos agora pro Eduardo porque é ele quem vai finalizar as próximas partes porque como vocês sabem ele tá muito ligado à experiência do usuário e eu tô muito mais ligada à questão de produção dos circuitos na verdade o que ele vai fazer é transformar de fato isso daqui em um produto ele vai dar toda aquela experiência todo aquele negócio que um produto precisa pra ser desenvolvido muita gente me acompanha aqui e me vê me desenvolvendo a parte dos circuitos eletrônicos e da eletrônica do projeto gente isso aqui é só uma parte um produto é muito mais do que a gente pegar dois pedacinhos de plástico colocar em uma base de placa de circuito impresso e isso daqui funcionar isso é só o básico na verdade e agora finalmente eu tô com todos os blocos aqui de sete kits que eu montei nos últimos dias e estes blocos aqui eles vão passar ainda por mais uma revisão eu preciso levar eles lá pro Eduardo ele vai fazer o teste de usabilidade dos blocos porque aqui eu acabo fazendo os testes de eletricidade eu coloco o multímetro vejo se tá tudo funcionando certinho mas por lá o Eduardo ainda vai pegar cada um dos bloquinhos cada um dos itens que compõem o kit eletroblocks e dá aquela olhada de pertinho vendo se não falta nenhum acabamento e se todos os blocos estão funcionando certinho de verdade é uma segunda validação e lá ele também vai separar todos os blocos nos seus devidos kits aqui eles estão todos juntos e vai colocar tudo na embalagem deixar tudo bem bonito pra gente poder fazer o envio pros nossos apoiadores e o bacana é que tendo diversos blocos aqui disponíveis pra mim fazer esses testes eu também consigo experimentar e construir circuitos bem malucos como por exemplo um circuito cheio de LEDs vou pegar pra vocês aqui esses aqui na verdade já passaram pelos testes já estão validados e em todo momento que a gente esteve produzindo os eletroblocos nem sempre a gente tinha muitos blocos então é muito legal poder ver muita coisa funcionando ao mesmo tempo como este maravilhoso sabre de luz que a gente consegue construir com diversos LEDs ao mesmo tempo voam 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 isso aqui é muito bonito muito bonito mesmo e ilumina muito acho que vocês já conseguiram perceber que hoje neste momento o processo produtivo dos eletroblocos pra esses primeiros 40 kits ele é bastante artesanal ele tá sendo bastante trabalhoso também mas acho que vocês já conseguiram perceber também que a gente tá evoluindo bastante quanto a nossa produção a gente já teve diversos momentos de evolução já pude compartilhar com vocês aqui momentos de evolução no produto em si e agora eu tô podendo compartilhar com vocês evoluções relacionadas a nossa produção de fato conseguir fazer alguma coisa que a gente idealizou há um tempão atrás conseguir se tornar um produto conseguir chegar na mão das pessoas é um prazer compartilhar isso com vocês qualquer dúvida que vocês tiverem ou se tiverem curiosidades também ou quiserem comentar sobre esse processo de produção ou compartilhar alguma coisa que tu já vivenciou por aí pode deixar aqui na descrição desse vídeo a gente pode continuar conversando e a nossa previsão de entrega para a nossa campanha de lançamento está para setembro então também tá bem pertinho né gente todo mundo que adquiriu seu kit na campanha logo logo já vai estar podendo brincar com os eletroblocks construir diversos projetos e compartilhar bastante comigo também né eu quero ver os projetos que vocês vão construir utilizando os eletroblocks também é isso aí a gente continua conversando aqui nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau